Egino Carneiro nega ter HIV-Sida e alega não conhecer NetNara. Depois da influenciadora digital mais polémica de Angola, NetNara, afirmar com muitos detalhes sobre a situação de saúde e o seu envolvimento com o antigo governador de Angola, Egino Carneiro, hoje o general Egino Carneiro, resolveu dar as caras para responder as alegações da influenciadora, negando que seja portador de HIV e que também diz não conhecer NetNara. Seja que diz que o presidente novo vai ser o cidoso do pescoço, do que tem a barriga, tipo, ele f*** no cu e ficou grávida de nove meses. Pra quê? Não vou ir presa, porque não é difamação, ele tem Sida. E ele se f*** comigo desde os 16 anos até os 23 anos, 24 anos. É um barrigudo, é um barrigudo. Já fumou, já se drogou comigo. E eu era menor de idade. É um s***.